Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou maravilhada, eu estou felizíssima da vida. Gente, eu vou pra feira, vou fazer minhas compras do mês e já tô aí anotando aí, fazendo a lista das compras. Aqui, gente, eu compro mais o grosso, eu deixo pra comprar coisas mais pequenas, assim, no meio do mês. Essa compra que eu tô fazendo, ela é pro mês todinho, eu não reponho ela, eu compro e não faço reposição dela. Aí, gente, coloquei aí arroz, açúcar, café, óleo, farinha de mandioca, milho de pipoca, margarina. Gente, margarina é que eu tô reduzindo muito, o máximo que eu posso. Eu tô evitando mortadela, eu coloquei aí, mas eu tô evitando muito mortadela, evitando também margarina. A gente tá comendo mais pouco, sabe? Antes, os meninos no instante comiam um tubo de 2kg de mortadela. Eu vi que isso não tava fazendo bem, né? Aí, tô reduzindo aqui, a mortadela já dá pro mês todinho um tubo de 2kg. Porque não dava nem pra 15 dias, acabava. Eles iam pra escola e comiam mortadela com cuscuz. Também uma coisa que eu não notei, gente, eu não sei se eu notei, acho que não. Farinha de milho. Porque aqui em casa já tem 2 fardos de farinha de milho. Já tem tempo. Como o Ministro do Integral e o Hermeson trabalham o dia todo, reduziu bastante o consumo de farinha de milho aí. Aí tem 2 fardos de farinha de milho e tem esse pouquinho aí. Temos feijão ainda, 5kg de feijão. Tem farinha de frigo, 1kg de açúcar. Também temos o pacotinho de queijo ralado parmesão. Gente, eu me arrumei, já tô prontíssima, gatíssima, maravilhosíssima. E vamos lá. Já fiz minhas comprinhas, gente. Eu não mostrei porque tinha muita música e muita gente. Hoje tava muita gente num pageou atacadista. Aí tô aí com a maior vergonha do mundo gravando. O Hermeson tá aí também. Peguei meu Hermeson lá no serviço. Gabriela, chatinha. Peguei meu Hermeson no serviço e vinha pro Pajéu. Gabriela já tinha comprado uma roupinha pra ela. E estamos voltando para casa. Comprei esse doce aí, gente. É uns palitinhos. Pensa que palitinho gostosinho. Aí vou comer mais Hermeson. Aí mostrei a Hermeson. Aí a gente disse se ele queria e ele disse, isso como eu tô feio. Eu disse, tá não, você tá um gatinho lindo e maravilhoso. Gente, é bem gostosinho esse negocinho aí. Delicioso. Aí, gente, estamos indo para casa. No caminho, nós estávamos olhando, gente. Teve um acidente no caminho. Tinha uma mulher na pista. Tinha sofrido um acidente. Eu fiquei chocada, com medo. Mas é assim mesmo. Quem anda nessas motos, gente. Os povos aqui são... É que eu já falei num outro vídeo. São imprudentes. Será que é o meu nome? Eles andam assim que nem uns abestagados. Aí como é que não sofre acidente, né? É muito perigoso. Eu tenho medo de dirigir moto. As pessoas dizem, comprei uma motinha pra tu, Selena. Eu não tô tendendo nem pra comer. Imagino pra comprar uma moto. Aí, gente, já estamos na estrada. Olha que estrada linda, maravilhosa, gente. Quando começa a chover, fica tudo verde, tudo florido. Chegamos em casa. Coloquemos aí a bagunça no chão. E, gente, eu vou mostrar pra vocês o que nós compremos aqui nas nossas compras. Comprei a ração de Leste, que Leste tá dodozinha. Comprei uma colmeia de ovos com 30 ovos. Foi 15 reais. Comprei arroz. Arroz tava em promoção de 4,69. Tava bem barato, gente. Comprei esse queijo ralado e comprei essa fécula. A fécula tava de 6,80. Comprei macarrão, tava de 1,40. Tava bem em conta o macarrão. Comprei 4 espaguete. Eu gosto de cozinhar esse macarrão aí, gente. Porque ele fica soltinho. Ele não fica grudando que nem os outros, não. E ele tava mais em conta e eu pegar as coisas mais em conta. Comprei 5 açúcar. Era pra ter pegado mais. Porque eu tô querendo fazer polpa de manga. Porque tem muita manga aqui no quintal. Ontem eu dei um monte de manga, mas eu quero fazer polpa. Fazer bastante suco. Comprei extrato de tomate. Não sei se é o molho ou o extrato. Pra mim, tanto faz. Comprei 3 cafés palácio. Gente, esse café aí é bem gostoso. Como o que eu sou acostumada a tomar tá caro, eu comprei esse daí. É bem gostosinho. Comprei 2 leite peracanjuba. Comprei os miojos de Gabriela. Tava 1,15. Esses miojinhos aí. O leite tava de 4 reais. Leite em pó. A margarina tava de 7,80. Tava bem barato, gente. Também. A farinha de trigo tava com fermento de 4 e a sem fermento de 3,95. A sardinha, gente, tava de 3,39 cada uma. Também tava bem em conta. Feijão carioca. Que eu amo. Tava de 5,85. Também tava bem em conta. Porque esse feijão aí sempre é mais caro. É... Suco de pacote. Biscoito. Biscoito também tava em promoção. De 2,95. E... Esse biscoito aí que eu amo de paixão. Que eu gosto de tomar com café. Tava de 4,99. 5 reais. Tomate. Tava de 5 e pouco quilo. Aí eu fui burra e botei cada um em pacote diferente. Poderia ter botado tudo num pacote só. Comprei esse tubão de mortadela. Tava de 16 reais o tubo. O óleo era o mais caro. Tava de 8, quase 9 reais. E os melão tava em promoção. Ó. Melãozão aí por 2, 3, 4. E tava de 1 e pouco o quilo do melão. A laranja tá mais cara. Aí a cebola, gente. Tava bem mais em conta. Tava de 1,40 o quilo da cebola. Aí eu coloquei esse pacotinho aí. Aí eu disse... Oxi. Como tá barato, Gabriela. Vai lá botar mais. Aí ela pegou e foi lá. Mandou colocar mais no saquinho. Esse daí deu... 2,67. Bem em conta. Abacaxi, gente. Tava de 4 reais. 7 reais a batatinha. Eu achei aí que as coisas estavam bem em ponto. Aí tava de 19,80 o quilo. Aí eu trouxe isso daí. Deu 6,8. E comprei esse pacotinho aí de colorau. Aí, gente. As coisas eu achei bem em conta. Esse frango aí eu já comprei na Granja Almeida. Quando sofrendo de coisas de frango. Comprei peito de frango. Frango inteiro. Miúdos. Pra fazer sopa. Porque eu gosto muito de comprar miúdo. Linguiça calabresa. 20 reais de linguiça calabresa. E comprei aí, gente. Esse creme aí belíssimo. Nunca usei. Pasta de dente. Eu comprei uma na outra vez. 4 sabonetes. Porque também ainda tem. Preston Barba. Bucha. Saquinho. Bucha de lavar louça. Polidor. Tava de 1 real, gente. Esse sabão em barra. Com 5. Tava de 3,40. Gente. Eu fiquei louca. Água sanitária. Essa tinta aí tava de 6 reais. Sabão em pó. Esse produtinho aí de limpar a casa. Detergente. Que eu tô gostando assim. E amaciante. E multi-use. E papo higiênico. Que eu ainda tenho aqui em casa. Aí, gente. Vou organizar tudo. Vou deixar tudo organizadinho. Essas coisas aí já tava aí. No mês passado. Aí, na coquei aí. E fui limpar. Essa partezinha aí do armário, gente. Os meninos daqui de casa. Eles pegam. Vão fazer cuscuz. Ou fazer bolinho. Bolinho de caco. Que a gente come muito aqui. E eles saem abrindo um pacote de farinha de trigo. E deixam aberto. Aí eu tô que tá organizando, gente. Tirando tudo do saco. E colocando de novo. Um e outro. Fechando. Farinha de milho também. Aí, ó. É uma loucura. Loucura. Loucura aqui em casa. É. Eles bagunçando. E eu organizando de novo. Mas dá um trabalho danado. Aí tô organizando. Porque tem dois fatos de farinha de milho. Que eu não comprei na feira. Porque já tinha aqui em casa. Então, eu disse. Eu não vou comprar mais. Porque vai instruir. Vai vencer. E a gente não vai dar conta. Então, eu não comprei. Já tem dois fardos, né? Esse fardo amarelo aí, gente. Já tem uns dois meses que eu comprei esse pacote de farinha de milho. Eu fiz feira no Novo Atacarejo. E desde o tempo. Uns dois a três meses. Que eu não... Aí fui aí organizando. Pedi a Hermeson pra ir me ajudando. E eu e a Hermeson conversando. Aí fico chamando. Chamando aí. Vai, Hermeson. Vai tu, Gabriela. Não, Gabriela. Vai. Quem vai é Gabriel. É a maior loucura aqui em casa. Todo mundo tem preguiça aqui de me ajudar. Mas eu coloco mesmo. Mas a Hermeson, ele sempre me ajuda assim. Sem fazer cara feia. Mas é uma loucura aqui em casa. Loucura, 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 loucura. Mas eu amo. Amo meus pimpolhos. Aí, enquanto isso, eu e a Hermeson vamos conversando. Aí eu brigando com eles. É o que eu disse. Eu compro, faço feira aqui pra casa. Todo meu dinheiro é tudo pra comida. E pagar papel e tudo. Daí, quer dizer, não sobra nada pra mim. Não sobra nem pra eu comprar uma calçola pra mim. Mas é assim mesmo. Vida de mãe, de mãe. É assim. Vida de mãe, de pai, de família. É assim mesmo. Pode até estar todo mundo com a barriga cheia, né, gente? Tem coisa melhor do que a gente abrir o armário da gente e ver que tem alimentos, olhar, tem produto de limpeza pra organizar a casa e tudo. Gente, é muito, muito prazeroso. É muito bom. Então, eu compro e já guardo tudo. Aí já tá tudo organizado. Aí, gente, eu tô colocando ração pra Lécia. Porque Lécia não quer comer, gente. Eu faço, eu compro outro tipo de ração e tudo. E ela fica ali, ó. Porque eu disse, vai Lécia, come, come Lécia. E ela fica comendo bem devagarzinho. Lécia, ela tá doente. Só que eu tô achando que o cachorro que pulou aqui no muro embuchou ela. Eu tô achando que Lécia tá grávida. Tô achando que Lécia tá buchuda. Aí, gente, já organizei tudo aí. Já tá tudo organizado. Olha, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais perfeita, gente. Graças a Deus. Aí tá um fardo de flocos de milho. O outro eu guardei aí, ó. Vou guardar. Porque esse daí, a validade dele tá pra abril do ano que vem. Então, eu vou deixar pra usar ele mais pra frente. Esse daí tá pra janeiro. Então, nós temos que comer ele um mês de torneio. Ai, gente, ninguém dá conta, não. Aí, tá tudo organizado. Peguei as farinhas de trigo. Coloquei num saco só. Fechei. Aí, tá tudo aí. Tudo organizadinho. Graças a Deus. Deus seja louvado. Gratidão, Senhor, por tudo. Aí, meus produtinhos de limpeza. Que eu asmo. Eu amo. Tá tudo aí, gente. Sabor em pó, bom brilho. Essa bucha de coisa ali, sim, gente. Esse papel higiênico, já tinha. Eu comprei só um pequeno. Já tinha uma pasta. Eu comprei só uma. Coloquei tudo aí. Tudo fechadinho. Porque tem uma fechada aqui. Papo higiênico. Esse daí já tinha. Tem sete pacotezinhos de papel. Aí, gente. Essa buchinha aí, eu comprei esse pacote com quatro. Porque um mês, né, quatro semanas. Então, cada semana eu coloco uma bucha. Eu não consigo passar mais de uma semana com a bucha, não, gente. Não, não muda. Não rola. Tem que ser uma bucha por uma semana. Comprei também esse rodo. Porque essa semana eu quebrei minha cabeça por causa de um rodo. Aí, comprei esse daí. Dez e pouco. Aí, gente. Já guardei tudo. Tomei um belo dum banho. E fui fazer o quê? Um pãozinho com queijo prata. Gente, que delícia queijo prata. Muito gostoso, gente. Bom demais. Aí, tô aí comendo com essa boca velha feia minha. Mas tudo bem. Foi a boca que Deus me deu. E eu não posso reclamar. Por menos, eu tô comendo. É preciso passar na ali de trás. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Fico muito grata de ter vocês aqui comigo. Fico muito, muito grata a Deus. E peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Tchau!